Fala Conspiradores, eu sou a Pathy e eu sou a Beta, juntas nós somos o Pode Conspirar e para o episódio de hoje a gente teveu-se aqui uma creepypasta que também veio de pedidos dos ouvintes até se não me engano foi da Kaline, se eu tiver falado errado aqui, já me desculpem, mas hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a história do Slenderman Pois é gente, a gente tem muita coisa para debater hoje aqui, entendeu? Eu vou deixar para fazer meus comentários durante o episódio E antes de ir para o nosso tema, como sempre, vamos lá para o Conspiradores Comentam Boa noite, homens e mulheres, bolsas e rapazes, meninos e meninas E que agora com Conspiradores Comentam Oi! E mais, 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 mais Vai lá ver antes da novela Marimar Oi! Pois, estamos nós, mais uma semana Com os Conspiradores Comentam E o primeiro, eu acho que é o Mac Apesar de o nome estar diferente, eu acho que é o Mac Então, lá vem Hello, brand ladies Parabéns por mais um episódio Na certa, o cara entrou e viu uma coisa que não devia E o governo americano despachou o cara para não ter vestígio nenhum E não acredita na hipótese de suicídio Beijos e até a próxima Esse foi do nosso outro episódio, né? Se você não tem sensibilidade pelo assunto, vai lá, confira o nosso episódio Sobre o... Kenny É o Kenny Kenny Vick, né? Isso aí É, isso Então, vai lá, dá uma olhada, se você não tem sensibilidade ao assunto Porque é interessante E é assim, Mac, eu concordo com você É uma possibilidade grande dele ter suicidado? Não sei A gente tem muitos pontos, assim, controversos, né? Eu acho que, independente de como for A família, né, foi a mais prejudicada na história De quem, né, ainda estava do lado do Kenny Então, independente se ele foi pego pelo governo americano Ou se realmente aconteceu uma tragédia, né? Quem sofreu mesmo foi a família Mas que eu acho estranho, assim, nunca ter encontrado vestígio nenhum Porque a gente já viu, até naquele episódio do Missing 411 Que anos depois que as pessoas desapareceram Alguém encontrava alguma coisa Um pedaço de roupa, um resto de corpo E tanta gente já foi pra lá E já revirou aquele deserto, né? De tantas formas E ninguém nunca ter encontrado nada É, bem esquisito mesmo Bem esquisito Nosso próximo comentário aqui é do Flávio Sansevero Comentou também no nosso post Do Instagram sobre o episódio do Kenny E aí ele comentou o seguinte Engraçado que o usuário que alertou o Kenny Sobre ir até a caverna de novo O chama Leme Killmister Vocalista do Motorhead Que morreu um ano depois, em 2015 Em decorrência de um câncer do cérebro A conspiração da conspiração Cara, eu não tinha feito essa conexão Aí depois que ele falou É que eu me toquei É mesmo Gente, é um séptimo Cara, eu uso o nome do Vocalista do Motorhead É um séptimo de conspiração Caramba, Flávio Muito bom esse comentário Agora eu vou ter que ir atrás das coisas? Sim Vamos ficar pensando nisso Depois desse episódio? Com certeza Sim, exato Bom, e a próxima é a Fran E a Fran falou assim Oi meninas, tudo bem? Eu adoro esse tipo de vídeo Eu acho tantas coisas Pode ter sido obra do governo Já que se trata dos Estados Unidos Pode ter desistido da vida E entrado lá e para nunca mais sair Pode ter tido o portal para sete além Concordo plenamente Pode ter sido alienígena Põe na conta do Bilu Enfim, talvez nunca saberemos Eu acho também que a gente nunca vai saber Realmente, Fran Concordo com você Mas coitado do Bilu Justiça para o Bilu Justiça Já era a Janaína antes Agora o Bilu também Não rola, né? Coitado deles Eles são encontros Do meu canal Não dá Fala nisso O Bilu anda meio esquecido, né? O que será de Etebilu? Nossa, o que será do pai de Etebilu Que faz tempo que eu não ouço sobre ele também? Vou dar uma pesquisada Ver se eu acho alguma coisa Bom, então vamos lá, né? Fala aqui do nosso tema Um tema muito legal para gravar à noite É Tranquilo É bem tranquilo, né? A gente gosta de gravar Creepypasta à noite Porque É o feeling A ambientação Para contar história Já não basta as ansiedades da vida Para te manter acordado Você precisa ter algo a mais Não, você é ansioso Pelas coisas do cotidiano Por não entregar um trabalho Por estar atrasado Com as coisas do seu trabalho Um relatório que você precisa entregar Não Vamos colocar mais ansiedades Desnecessárias Nas nossas vidas Não é mesmo? Por que não? Hoje a gente vai falar aqui Do Slenderman Que se você não conhece O que é essa figura Começou a aparecer na internet Mais ou menos lá em 2009 E é uma figura Bem assustadora É como se fosse um homem Mas sem rosto Um homem super comprido Branco Em algumas versões As mãos dele São como tentáculos Ele não tem dedos Ele tem tentáculos Como se fosse de um polvo E ele usa um terno preto E o mais assustador É realmente a face Porque é só uma face Como se alguém Tivesse com uma meia Assim Na cabeça Então Eu vou fazer aqui Uma piada Pra mim Ele é só um estagiário Da Faria Lima Ele é branco Ele é branco Super Super sem sol Entendeu? De terno Ele é um estagiário Da Faria Lima Gente É isso Entendeu? Só saiu pra pegar um café Coitado Exato As pessoas ficam falando mal dele Eu sou Eu sou um estagiário Da Faria Lima Só isso Só faltou o coletinho Se eu tivesse Não Se eu tivesse de calça Kaki Buzo azul Aí eles seriam Faria Lima Com certeza Mas gente Assim O Slenderman Ele Começou a ganhar Proporção Nessa última década De 2010 Certo? E ele virou Uma creepypasta Depois a gente vai Contar Como isso começou Mas vamos pular Um pouquinho Essa parte Pra poder contar Um pouquinho Do que os usuários Da internet Essa maravilhosa Rede de computadores Nos proporcionaram Certo? Então Dentro do contexto Do Slenderman Quando Essa figura Começou a aparecer Em algumas fotos E geralmente São fotos As primeiras fotos Que apareceram sobre ele São fotos No qual Tem esse ser Longilíneo Ao longe No meio De crianças Que estão brincando De adolescentes Que estão brincando Ele aparece Sempre ao longe Meio borrado Porque claro Nenhuma imagem É em alta definição O grande mistério Das teorias Da conspiração Que Todo mundo Que tira foto Desses seres Sempre tira foto Borrada Sempre coloca um blur A gente não consegue Por que Então aparece lá Aquele homem Esguia lá Muito longe E Conforme Essas cenas Apareceram Muitas outras Começaram A aparecer E junto Dessas outras Dentro dessa Cripasta Muitas histórias Começaram A aparecer também Como por exemplo Rituais De invocação Que falavam Que ele era um ser De outro mundo Então existem Algumas Alguns É Fóruns Dedicados A Olha É assim que se invoca O Slenderman E as pessoas Começam a contar Histórias Dos relatos Do que é ver Este homem Sem rosto A sensação Né E E E a história Começou a ser Fomentada Porque Justamente Por aparecer Essas histórias Do Slenderman As pessoas Queriam mais E mais Porque o ser humano Ele é naturalmente Curioso Então se aparece Uma coisa dessas É claro que Quem tem gosto Para a coisa Vai correr atrás E vai procurar Relatos Ao longo E se você procurar Agora no YouTube Você vai achar Diversos vídeos Que teoricamente O Slenderman Ele aparece Inclusive Se você procurar Agora no Google Você vai encontrar Você vai encontrar Imagens Inclusive históricas Que parecem Arremeter Lá da Lá da Idade Média Se não me engano Algumas caricaturas Algumas figuras No qual Teoricamente Pareceria o Slenderman É Mas Assim Teoricamente Né A gente nunca sabe E aí A ideia É que Diversas culturas Consideram Em teoria A existência Desse Desse ser Mas até agora Nada muito comprovado Até nesse ponto Que a gente está conversando É E a história Do Slenderman Ela começou A evoluir Né Na internet Assim como a Beta Falou Né Então além Dessas possíveis Referências históricas Que aí quando você vai procurar As histórias da origem Aparecem algumas histórias Do século XVI De um suposto Esqueleto Alongado Né Que começou a aparecer Em alguns vilarejos E aí você tem até fotos De supostas lutas Né Das pessoas Para expulsar Esse esqueleto Alongado É Como a história Também começou A tomar outros contornos Né Assim como a Beta Falou Que começaram a aparecer Essas histórias De como invocar O Slenderman E eu acho engraçado Que virou uma espécie De loira do banheiro Né Com alguns rituais De você chamar E assim Nevela E não sei o que É Mas ele começou Também a ganhar Uns contornos De Como se ele conseguisse Possuir as pessoas Né Então vocês veem Algumas histórias Que aparecem Algo que eles chamam De Proxys Que é como se ele Conseguisse Telepaticamente Entrar na sua cabeça E te provocar A fazer coisas Que você Não quer fazer A história Começa a ficar Cada vez mais Assim Complexa Deixa de ser Só a criatura Lá que aparece Pra começar A ter esse contorno Mais paranormal Paranormal mesmo E assim Dentro desse contorno Paranormal A gente acaba Abrindo Um leque Pra muitas coisas Né Existem Pessoas Que falam Que o Slenderman Claro Seria um alienígena Claro Né Porque não faltaria Nesse canal Falar de alienígenas Então É Uma ideia Que ele seja Até por conta Do formato Do corpo dele Né Por essa habilidade De formar tentáculos Atrás Também de vez em quando Então É Essa capacidade De ele Metatransformar E pela Fisionomia dele Ao longe Ser muito Semelhante A um Um alienígena Claro que existem Muitas teorias Na internet Que falam Que o Slenderman Ele não é Desse planeta E que ele Estaria aqui Oi Tem uma semelhança Com história De abdução Também Né Eu vi uma pessoa Fazendo esse comparativo Né Que a pessoa Quando ela encara O Slenderman Ela Nos relatos Né Que a gente tem Pela internet A pessoa sente Uma confusão mental Às vezes Ela não consegue Se mexer Né Geralmente Só acontece À noite Em lugares Isolados Que é parecido Com o que as pessoas Que relatam Abdução Também contam Né Que é uma sensação De perda De noção De tempo Noção De lugar Que elas Não se sentem Como se elas Estivessem no controle Do corpo Delas Né Tem algumas coisas Parecidas E aí Por isso Que eles falam Que pode ser Um extraterrestre Exato E assim Eu acho que Dentre as teorias Essa é a que mais Me ganha Sim Sendo mais sincera Se a gente tiver Que escolher uma Acho que essa É que faria mais sentido Acho que essa Essa eu acho Que me ganha Acho que essa É a minha preferida Essa é a top 1 O que mais Você achou Paty? Ah então Tem Indo pro lado Paranormal Tem uma teoria Que eu achei Super interessante Também Que mistura A cultura tibetana Com a creepypasta É Bom A gente vai comentar Um pouquinho aqui Depois sobre Origin 2 Wenderman Né Algumas outras Histórias aí Que envolveram Na vida real Mas O fato é Que o Wenderman Nasceu na internet Né Assim como Momo Outras grandes Creepypastas Aí o Wenderman Surgiu lá Só que essa teoria Ela se baseia Num conceito Que isso existe mesmo Tá Esse conceito Da cultura tibetana Realmente é real Tem isso Na cultura deles Que é do Tupa E o que seria um Tupa? O Tupa Ele é uma criatura Que é materializada Pela força Do pensamento humano Então existe isso Lá na cultura tibetana Que é algo que Como se você mentalizasse Tanto uma coisa E aquilo vai entrando Tanto na mente Do coletivo Que é como se você Conseguisse trazer Criaturas Trazer coisas De um mundo mental Pro mundo físico Tem até alguns estudos Sobre Tupas Né Tem um bastante antigo Da década de 20 Se eu não me engano Que é de uma De uma pesquisadora americana Que ela foi Pro tibet estudar Os Tupas E aí ela conta Nesse livro Que ela conseguiu Materializar uma figura Que era como se fosse Um mongezinho Ela imaginou um mongezinho Ela conta que Imaginou um mongezinho Alegre Né É Bem assim Aqueles estereótipos Daqueles mongezinhos Que a gente vê de decoração Sabe São bonitinhos E risonhos E tal E ela imaginou aquilo E ela disse Que começou A fazer os exercícios Lá de meditação Imaginar essa figura E que ela começou A ver E outras pessoas Também viam Aquela criatura Que realmente Ela conseguiu materializar Mas qual que é O problema do Tupa Que eles contam Isso lá na cultura tibetana A partir do momento Que você traz Essa criatura Do mundo imaginário Pro mundo real Você não controla Mais o que ela vai ser E assim O Tupa Ele tem a personalidade dele Então você pode começar Imaginando ele De uma forma E quando ele se materializa Ele se torna outra coisa E é o que acontece No relato dessa mulher Ela começa a falar Que esse Tupa Começou a ficar perigoso Então ele começou A fazer umas brincadeiras Meio perigosas Ele começou a ser maldoso Com as pessoas E aí ela começou A ficar com um pouco De receio Daquilo que ela tinha criado E aí no final Ela fala Que teve que fazer Todo um ritual Que ela não explica Qual foi Pra meio que Eliminar o Tupa Fazer ele voltar Só pro mundo Espiritual E não estar Mais materializado Mas as pessoas Que acreditam nisso Falam que De tanto as pessoas Ficarem falando No Slenderman Criando essas histórias E pensando nisso É um risco De trazê-lo Pro mundo real Então ele se tornar Um Tupa E ele vir mesmo Pro mundo real E aí sim Ele começar a interagir Com as pessoas E por isso Essas histórias Podem não ser mentiras Ele realmente Pode agora Ser uma criatura real Ai O mundo já tem Tanta desgraça Precisa disso também Ah Precisa não Gente Não Tá bom O jeito que tá Tá ruim Mas tá bom Tem gente que fala Isso do Mothman Também Que o Slenderman Ele seria tipo A mesma situação Do Mothman A gente já falou Sobre o Homem Mariposa O Mothman Em outro episódio Mas que ele também Seria isso Uma espécie de Tupa Começou como uma história E materializaram ele Pro mundo real Ah Então tá bom Estão falando Ou te acreditando Não Mas brincadeiras A parte Já pode falar Do começo Da história Ah Vamos Então lá vamos nós Então Vamos Para algumas coisas Que são Mais pé no chão Lembrando Que tudo isso Que a gente falou Até agora São lendas urbanas São Folclore Esperamos A teoria do Tupa Não for real Esperamos Esperamos Que o Tupa Seja só um folclore Esperamos mesmo Mas A realidade É que o Slenderman Ele foi criado Digitalmente Para uma disputa De fotos modificadas Lá em 2009 Então há muito tempo Então há muito tempo atrás Aonde A tecnologia Ainda não era Lá essas coisas Né Mas O ganhador Que eu esqueci o nome dele Qual é o nome dele? Do criador do Slenderman Erick Erick Knudsen Erick Knudsen Então o Erick Knudsen Postou isso Sobre o Slenderman Acabou ganhando Se eu não me engano Por conta Dessas edições Se você procurar Aí você dá um Google Tem as fotinhas aqui Ah, tem aí? Bota aí Então Essa foi uma das fotos Se você não está vendo Se você está vendo Pelo Spotify Dá um Google aí Que você vai encontrar Tá bom? Mas é uma foto Com várias crianças Assim, meio adolescentes Né Parece que Sei lá Numa saída de escola E uma figura atrás Né Essa figura branca Atrás Com Um terno escuro E a segunda foto São crianças também Em um parquinho Várias crianças Em um parquinho E também Essa figura lá atrás Em umas árvores Né Com os tentáculos Acima de outras crianças Então como vocês podem ver Pra época Eram montagens muito boas Né Então isso caiu na internet E as pessoas amaram A história de ter Essa figura Nessa lenda Tanto Que começaram A criar-se realmente Fóruns com histórias Sobre o Slenderman E foi se criando Um fanfix Atrás de fanfix E o que esse cara Fez também De diferente Que foi uma das coisas Que fez ele ganhar É que ele criou legendas Né Pras fotos Olha aí Então Por exemplo Nessa Na primeira foto Que a gente mostrou Né Que foi das crianças É Das crianças Que supostamente Estão saindo De uma escola Né Ele colocou Uma legendinha Assim 1983 Fotógrafo desconhecido Possivelmente morto E aí ele colocou Uma legenda Nós não queríamos ir Nós não queríamos matá-los Mas o silêncio persistente dele E os seus braços Horríveis Né Não E seus braços Alongados Nos aterrorizavam E nos confortavam Ao mesmo tempo E aí Na outra foto Não Uma delícia Né Uma historinha super tranquila E aí na outra foto Das crianças Ele colocou A seguinte legenda Uma das duas fotos Recuperadas Da biblioteca De Sterling É Notável Por ter sido Tirada Né A foto No dia que 14 crianças Desapareceram Em razão Do que foi Chamado De Svenderman Né Aí ele até Colocou na legenda Né Que as deformidades Da foto São citadas Como Problemas de luz Né Pelos oficiais Um incêndio Na livraria Ocorreu uma semana Depois A fotografia Verdadeira Foi confiscada Como evidência 1986 Fotógrafa Mary Thomas Desaparecida Desde 13 de junho De 86 Teve que ver Uma historinha Por trás Fanficou É isso Entendeu Fez uma fanfic Fez uma fake news Entendeu Uma fake news Mas quem Estava participando Do concurso Da época Sabia que Realmente Era uma coisa Feita ali E produzida Mas quem Estava de fora Não Então essas histórias Saíram desse Há muito Desse concurso De pessoas Que entendiam Dessas Brincadeiras De photoshop E passaram É claro A fazer parte Do imaginário Das pessoas E nisso Ele ganhou Muitos fãs Ganhou Porque tem pessoas Que são fãs Eu sei como Uma pessoa pode ser Fã de Slayner Mas Às vezes tem pessoas Que são Daqui a pouco A gente vai até Contar uma história Que é bem pesada Já vou avisando Logo de antemão Então a gente Tem pessoas Que são fãs disso Tem pessoas Que gostam De criar histórias Em cima disso E tem pessoas Que realmente Até hoje Por mais que saibam Que o Slenderman Ele é uma figura Que ela é fictícia As pessoas acreditam E todas E todas Essas figuras Que a Patrícia Falou Lá de 1600 As supostas fotos Históricas São todas Forjadas também Em photoshop As pessoas Compraram a ideia A historinha Então É um pouco Assitador Porque isso Leva pessoas Que não tem Essa capacidade Cognitiva De entender Que aquilo é fictício A acreditar E vocês vão entender Por que eu estou falando Que isso é perigoso Se você quiser falar A Pati pode falar Eu vou comentando Ah então Eu queria só fazer Um comentário Que o O Eric Knudsen Que é o criador Ele fez um comentário Numa entrevista Que eu achei Muito interessante Que ele falou assim Que hoje Ele nem Considera dizer Que ele é o dono Do Slenderman Ele considera Que hoje Ele é um gerente Disso Porque são tantas histórias Que ele não tem controle Mais Sobre o que O pavo do Slenderman O que produzem Do Slenderman É isso né Virou realmente Uma lenda urbana E vai ficar por isso Por mais que saiba Que Não é real Deixa eu pegar aqui Então a história Então olha Para vocês entenderem Por que que a gente Falou que É É perigoso né Você Você Tirar as coisas Do contexto Acho que começa por aí É perigoso Tirar as coisas Do contexto Porque tem pessoas Que não tem cognição Para poder entender Que aquilo Está fora de contexto Que aquilo não é real Então aconteceu um caso Lá em 2014 Se não me engano Né 2014 Eu acho que é 2014 2014 2015 Isso Onde Três meninas Eram muito amigas Todas elas tinham 12 anos Né Uma delas se chama Morgan A outra se chama Nissa E a outra se chama Bela Tá Tem o apelido de Bela Que era Que era a Peyton Isso A Peyton Isso Exatamente A Peyton E nisso Duas dessas Meninas A Morgan E a Anissa Gostavam muito Da história De Slenderman Mas assim Muito De chegar A acreditar No Slenderman E a gente está falando De crianças De 12 anos Certo Se você acha importante Hoje Os pais Terem controle De internet Nos filhos É porque Muitas coisas Que a gente observou Antes Justificam O porquê Desse controle E essa história É um dos porquês Então Eu achei Que não super interessante O O O relato Do dia E eu vou começar A comentar aqui com vocês Pode ser parte Pode O relato do dia Então vamos lá Então assim Para vocês Entenderem Em resumo O que aconteceu Essas duas meninas A Morgan E a Anissa Esfaquearam A Peyton Com uma tentativa De invocar O Slenderman E isso foi lá Em 2014 2015 E Em 2017 Elas receberam A sentença Sobre o crime Tá Então aqui Vou começar A contar Para vocês Então aqui Na noite Do dia 30 de maio De 2014 Na cidade De Waukesha No estado De Wisconsin A garotinha Morgan Comemorou O seu aniversário De 12 anos Com a presença Das amigas Anissa E Peyton Ambas Também com 12 Então As duas convidadas Passaram a noite Na casa De Morgan Na manhã Seguinte As três Foram brincar No bosque E lá Em meio As árvores Morgan Esfaqueou O Peyton Dezenove Vezes Com uma faca De cozinha Na sua casa Após Após o ataque Anissa E Morgan Fugiram Correndo Abandonando A vítima Embora Morgan Tenha sido A altura Das facadas Ela Ela E Anissa Arquitetaram O crime Juntas Seis Meses Antes Então A ideia Delas Era praticar Esse sacrifício Para que O Slenderman Aparecesse Para elas Na floresta Arrastando-se Peyton Conseguiu Milagrosamente Chegar A beirada Da estrada Onde foi Socorrida Por um ciclista Tá certo? Morgan E Anissa Foram detidas Algumas horas Depois Enquanto Caminhavam Pela estrada Rumo A floresta Onde Acreditavam Que morava O seu Slenderman E nisso Na época Foi Chocante Ainda hoje É Mas na época Foi chocante Por que? As meninas Elas foram Interrogadas Separadamente Certo? E ambas Disseram A polícia Que o Crime Era uma Tentativa De agradar O Slenderman Né? E O Slenderman Segundo a lenda Persegue E ataca Principalmente Crianças Em lugares Como bosques E matas Fechadas Então o objetivo Delas Era subir Na hierarquia Do mundo Do Slenderman Olha que nível Chega a isso Né? Então Você tem lá A história Fictícia Onde as crianças Que não tem Muito Condição Cognitiva E eu vou Chegar Já E comentar Com vocês Daqui a pouquinho Não tem Muita Essa cognição De saber O que é Verdade O que não é Verdade Pensaram Vamos arquitetar Um plano Durante 6 meses Eu estou falando De crianças De 11 anos Porque a Morgan Completou 12 anos Nesse dia Então assim São São crianças De 11 anos Que arquitetaram Um crime Durante 6 meses Baseado Numa história Fictícia Na internet E elas Disseram Por exemplo Após subir Na hierarquia Do Slenderman Elas Inclusive Morariam Na mansão Dele Após O assassinato Dentro da floresta Olha só O nível E elas Também disseram Que o Slenderman Poderia atacar A família Caso elas Não matassem A amiga Porque Segundo elas Elas já Estavam prometendo A amiga Em outros Rituais Durante Esses 6 meses Por fim Depois do depoimento Que elas deram Com a polícia A Anissa Foi diagnosticada Com um transtorno Delirante E Morgan Com esquizofrenia Precoce E em 2017 A Anissa Se declarou Culpada De tentativa De homicídio Em segundo grau E foi condenada A 3 anos De tratamento Em um hospital Psiquiátrico Em outubro De 2017 Com 15 anos De idade Morgan Fez um acordo Com a promotoria Ela se declarou Culpada De homicídio Doloso Em primeiro grau E em troca Os promotores Não disputaram A afirmação De que sua condição Mental Na época A impediria De saber Se estava Agindo errado Com isso A Morgan Foi condenada A ser internada Em um hospital Psiquiátrico E o período De interação Será Determinado Foi determinado Em 2017 E a promotoria Pediu 40 anos Para ela Mas Eu não sei Porque esse Esse texto Que eu estou lendo Aqui É de 2017 Eu não sei Quantos anos A promotoria Deu para ela Você sabe Paty Você tem aí Com você Em 2021 Elas ainda Estavam pedindo Para a liberdade Delas Olha aí Então Eu não consegui Encontrar notícias Delas Atuais Mas em 2021 As duas Estavam presas Cara E é muito Eu olhei No youtube No youtube Tem a A polícia Fazendo o interrogatório Não sei se você chegou a ver Não vi Não vi o interrogatório Delas Cara É muito esquisito Eu recomendo Que vocês vejam Se vocês não têm Sensibilidade ao tema Mais uma vez Mas Você vê que não é Não é natural É normal É um comportamento Que você esperaria De uma criança Saudável Né Uma condição Cognitiva Normal Né No padrão Então É assustador Assustador Porque as meninas Começam a contar Né Do dia E do nada Aí o policial Deixam ela sozinha Um pouco Elas começam a cantar Dançar Sorrir Pular No meio da sala É como se elas Não tivessem a dimensão Daquilo que está acontecendo Né Como se não fosse real Né Como se não fosse real Então assim Ter histórias Na internet É muito bom Todo mundo gosta De uma fanfic Eu falo aqui Não É mentira Entendeu Ficção São os nossos Métodos de escape Por muitas vezes Né Mas a gente tem Que tomar muito cuidado Do como essa mensagem Ela é transmitida E o cuidado Também Pra quem A gente está transmitindo Essa mensagem Porque você imagina Lá em 2009 Tá certo que Em 2009 A gente tinha o que? 20 anos de internet Já? Não Menos, né? Menos Menos A internet Foi em 1999 É, então Então era Era menos Então assim Era 10 anos De E sabe o que eu acho Também? Eu vi uma pessoa Comentando esse caso E É, na verdade Era um podcast Que eu acho que Eu já até recomendei Aqui uma vez também Que é o Mundo Freak Que é bem Bem legal Eles falam assim De uns assuntos bacanas E aí em um desses episódios Eles estavam comentando Sobre Creepypastas E eles falaram uma coisa Que é muito verdade Que eu acho que É É um pouco Do que aconteceu Aí nesse caso também A internet hoje Ela é muito mais É As informações São muito mais nichadas Então sei lá Se você quer Ver essas coisas Mais assim Igual a gente aqui Que pesquisa Por podcast Você vai no Reddit Você vai Né Nos lugares Que você sabe Que já são mais nichados Pra Pra teoria da conspiração Mais nichados Pra esse tipo de coisa Quem gosta de True Crime Tem os podcasts De True Crime Tem os documentários De True Crime Que você vai pesquisar Mas antes A internet não era assim Né Você tava num Orkut Da vida Num fórum X E de repente Subiu uma imagem Ali de uma coisa Ultra violenta Nossa Não tinha tudo filtro Não tinha tanta coisa Tanto que a gente Como criança na internet Foi exposto a muita coisa Que não era muito saudável Uma criança Tá vendo Não gente Mas enfim Foto Foto do Eu lembro até hoje Foto dos mamonas assassinas De quando eles morreram Todo mundo viu isso É Todo mundo viu isso E às vezes você recebe isso Num e-mail Ou você tava numa rede social Qualquer Não tinha tanto filtro Assim Pensando em criança Na internet Os próprios pais Também não tinham A mesma noção Que tem hoje De De necessidade De olhar o conteúdo Porque eles cresceram Sem internet Né A geração de pais Com internet Tá sendo agora Né Dos pais Que conheceram internet Antes e tão Educando crianças Tá sendo agora Então Eu acho que o acesso A isso era mais fácil E era mais indiscriminado Né E isso Eu acho Que contribuía também Pra ter um pouco Dessa confusão De realidade E fantasia Né Exato Então aqui ó A internet foi criada Em 89 2009 Realmente eram 20 anos De internet Então sim É um período curto Até todo mundo ter acesso Foi criado em 89 Não era barato É Em 2009 A gente já tinha Muito mais acesso A gente já tinha Mas você não tinha Smartphone Por exemplo Não tinha É Você acessava a internet Na sua casa No computador Ali Você não tava Na palma da mão Era o que? Era o Nokia Com cobrinha Exatamente Nokia Com jogo do cobrinha Entendeu? Era aquilo Era o tijolar Né Muito bom Falar nisso Aquele durava Aquele celular durava Os de hoje Olha Não Quem tem Deve tá funcionando Até hoje Deve tá funcionando Até hoje Se você tá ouvindo E você tem Manda um recado Pra gente Falando que você tem Você ainda funciona Você ainda funciona Se você usa Ainda pra jogar O jogo da cobrinha E aí você fica pensando Né Uma criança que já tem Uma tendência A ter um problema desse Né Como no caso Delas Que já tinha Uma condição Especial De ser mais Vulnerável A esse tipo De coisa E ainda Sem filtro Nenhum Exato E é por isso Que por exemplo Eu gosto De pegar Esse exemplo Do Slenderman E tentar projetar Hoje Porque por mais Que a gente Esteja Inchado Como você Mesmo falou Eu acho Que ainda Falta tanto Pra gente Poder acertar Esses filtros Falta tanto Gente Hoje Criança Tem Instagram Sendo que Instagram Um dos pré-requisitos É você ser maior De idade TikTok TikTok Youtube Youtube Ele tem O Kids Né Ele tem Um filtro Pra Kids Mas assim Se o pai Não sabe Mexer no filtro A criança Fica exposta E quanta coisa Já passou No filtro Né A própria situação Da Momo Mesmo Que a gente Comentou aqui Vários vídeos Que apareciam No meio Do Youtube Kids Perfeito Exatamente A Momo É outro Exemplo Também De que o filtro Ele falha Mais uma vez Né Um Um contexto De creepypasta Porque também É um creepypasta Né A gente viveu Isso recentemente Comparado Ao Slenderman Então Tá mais fresco Na nossa memória E também Tiveram várias crianças Que ficaram traumatizadas Com esse meme Porque é um meme Né Pra mim é um meme Traumatizadas Com Com a Momo É Cara E daí E daí pra frente Muitas coisas A gente começa A se questionar Né Porque Como é que Você vai ter controle Como é que Você vai colocar Esse filtro Até quando Você vai ter Esse filtro Porque por exemplo Ó Você tem já 11 anos Né 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 Infelizmente Cometeram esse crime Já crianças Né 11 11 e 12 anos São crianças Hoje uma criança De 11 e 12 anos É tão criança Assim né É um adolescente Já Então até que Até onde Você coloca esse filtro Como é que Você coloca esse filtro Você vai isolar A criança Porque Toda criança Hoje tem TikTok Você vai isolar Ela dos Amiguinhos Tem essa também Né Você vai isolar Você vai dar Aquela clássica Das mães Né Você não é Todo mundo Não é Você não é Todo mundo Não vai usar Vai usar Você não vai ver Mas vai usar Infelizmente é assim Não e E assim Se a Se a criança Não tem Ela vê o do amigo Da escola Que tem Enfim É muito difícil Né Você conseguir Fazer essa barreira Né Exato É muito difícil Muito difícil Não e o que é pior Né Não é nem só criança Né A gente vê que Tem uma dificuldade Às vezes até De adultos Né De diferenciar O que é real Do que não é Ah mas é Isso aí Né Então A menina Tá acostumada Tá acostumada E o O ponto Do Do Isol Enderman Que ele se tornou Uma coisa tão grande Que virou algo Meio de cultura Popular mesmo Né Sim De cultura Tem filme Tem história Em quadrinhos Tem Se você jogar Camiseta Na internet Você encontra Várias coisas Toma uma proporção Muito grande Exato Toma uma proporção Muito grande E Eu não sei Se as pessoas Têm consciência De que essa proporção Tão grande Também Isso Isso me pega um pouco Também Por exemplo Né A gente tá falando É que o criador Ele perdeu A dimensão Tão grande Que o O Slenderman Se tornou Né A figura Do Slenderman Se tornou No decorrer Dos anos E Será que as crianças Hoje De 11 De 12 anos Olham Pro Slenderman Mesmo com Acesso A informação E entendem Que aquilo Não é real Né Tanta coisa Tanta coisa Me faz questionar Esse Esse Isso aqui é um ponto Muito Muito É Que me pega muito Assim Do filtro infantil Até onde ir Como ir Porque é um pouco Diferente Né Também A gente é de uma geração Que pegou a transição Né Entre analógico E internet Então eu vejo que As pessoas que pegaram Essa transição Elas tem uma Uma visão muito mais clara Daquilo que Até do que postar Do que não postar Que tem coisa que é melhor Você não postar Né Agora Pra uma geração Que já cresceu Online Aquilo Faz parte Da vida deles Né Então eles enxergam De uma outra forma Já não tem uma divisão Mais tão clara Do que é a sua vida Fora da internet E dentro da internet Né E E é engraçado Que a gente Tá começando A ver os reflexos Agora Né Às vezes a pessoa Faz alguma coisa Quando adolescente Alguma bobagem E ela aposta E tá online E depois Quando ela tá mais velha E vai Buscar um emprego Ou vai entrar Numa universidade Aquilo volta Volta Exato Volta à tona Volta à tona Né Ou às vezes Algum conteúdo Que ela postou Lógico A gente muda A vida inteira Às vezes Alguma opinião Que ela tinha Quando ela era adolescente Volta Depois Né E causa Imensos transtornos Então é É bem delicado Isso mesmo E eu acho Que é uma coisa Que a gente Ainda não tem Resposta Porque ainda Não tem Uma experiência Né Disso É Então a gente Vai saber Quando a gente Tiver terminado De criar os nossos Filhos Nossa geração Tiver terminado De criar os nossos Filhos E daqui 20 30 anos A gente vai ver As consequências Assim Olhar de frente E falar Olha A conclusão É essa Por enquanto É Por enquanto Porque a internet Também vai evoluir Né Aquilo que a gente Conhece como internet Hoje Daqui 10 anos Pode ser completamente Absoluto Já Exato Vamos ver O que o chat GPT Fala sobre Slenderman Deixa eu ver Espera aí Um momento Tá bom É Inteligência artificial Né Uma coisa Que há 10 15 anos Não era algo Tão acessível Assim Online Que você Entrava Numa página Tipo um chat GPT E Aqui Ó Ele já Vem com a resposta Aqui ó Slenderman É uma criatura Fictícia Que se tornou Popular Através Da internet Ele é Retratado Como ser Alto Esguiça Em rosto Vestido De interno Preto Slenderman Foi criado Como parte De um concurso De fotos Em edição No fórum Something Wolf Em 2009 E rapidamente Se espalhou Pela internet Gerando histórias Vídeos Jogos E até mesmo Filmes Olha aí Ah Mas o ponto Pro chat GPT Já destacou Que é uma Criatura Fictícia Exatamente Uma criatura Fictícia Porque a gente Sabe que daqui a pouco A tendência É que o chat GPT Domine o Google Quem vai responder É o chat GPT Então assim O chat GPT Olha Já Foi sucesso Gostei Muito bom Ah Eu acho que é isso Acho que é isso Saímos de Slenderman Para reflexões Sobre privacidade E internet Pois é Bom Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Na semana que vem A gente volta Com mais teorias Da conspiração Para vocês É gente Agora eu vou ficar Pensativa Pensando no assunto Dos filtros infantis E Das consequências Da ausência deles Talvez Vamos ver O que o futuro Nos aguarda Então um beijo Para vocês E até semana que vem Tchau Tchau Tchau